Seja ainda uma consequência da pandemia ou por N outras razões, o fato é que em 2022 se registrou mais de 300 divórcios por mês no estado de Goiás. Essa estatística oficial está longe de representar o número exato de separações em nosso território. Haja vista que muitos casais separam seus cobertores e se lixam para registrar a desunião em cartório. Neste contexto, para quem possui bens e assuntos pendentes a dividir, mesmo que sejam equações delicadas, a orientação é a de procurar o caminho não litigioso. Ou no olho, deixe o seu orgulho, o ego, a raiva que tira a razão, tranque todos esses sentimentos no baú e tente um caminho conciliador. Pois, afinal, quem ganha na batalha judicial são os advogados e eles estão certos. E outra, sempre desconfie de profissionais que não explicam o quanto é nefasta, dispendiosa e demorada uma quesila que leva ao divórcio litigioso. Eis a dica.